Música Beleza, estamos aqui com o primeiro vídeo do grupo canal The Thundermans E hoje pessoal, no caso, sei lá quantas pessoas tem nesse grupo E hoje, pera aí, deixa eu pegar meu equipamento de gravar vídeos Equipamento de gravar vídeo, equipado no equipamento de gravação É pessoal, e agora vou pegar meu figurino, agora esperem aí pessoal Voltamos pessoal com nosso figurino, que no caso era só meu boné Mas então pessoal, o que hoje vamos mostrar? Nós vamos mostrar isto Vamos fazer assim que fica melhor É isso que nós vamos mostrar pessoal, meu material escolar No caso eu espero que todos vocês fazem esse vídeo Então pessoal, o que é que temos aqui? Nós temos o meu material escolar O que é que eu vou levar pra coisa? Vou levar três cadernos, agora eu vou pausar o vídeo Vou pausar não, vou acabar o vídeo, depois eu vou juntar esse vídeo Então, tchau pessoal, até carinha mesmo Estamos aqui com mais um vídeo do canal Criação da Roça E hoje pessoal, vamos mostrar aqui nosso material escolar Que eu já fiz o vídeo mostrando E... Essa é a segunda abertura do vídeo Então, alem, falou e fiquem com o vídeo O que é que eu vou levar? Meus três cadernos Tenho esse caderno de dez matérias Pitbull Pitbulls Original Aqui, como vocês podem ver Cinquenta Cinquenta e seis Nossa, caderno custou caro? Foi presente pessoal Esqueceu de tirar o Preço Gente, eu vou falar Vou fazer duas entradas nesse vídeo Porque eu acho que eu vou fazer pro canal também São dez matérias Cadê? Dez matérias Dez matérias Tá dando pra vocês verem, né pessoal? Um caderno de pitbull muito chique Muito fecho O que que eu tô falando? Esse aqui eu vou usar pro português e matemáticos Esse aqui eu vou usar pras outras matérias Outro de dez matérias Não sou eu andando de bicicleta Eu nem sei andar desse tempo Dez matérias aqui Papel cinquenta e seis Esse aqui foi presente também Mas não esqueceu de tirar o preço não Esse aqui também eu ganhei Mas foi ano passado Esse aqui é de uma matéria Que eu vou usar pra educação física E religião Já que vai precisar Caderninho normal Noventa e seis folhas Normal Agora as preciosas réguas Que eu sempre tenho de mais e mais eu tenho de menos Eu tenho que achar Tem mais uma Uma transparente Que eu usava no... Tem a massa de... Vocês tão vendo? Minha estante E... No formato de um T Ou no formato de várias letras Então pessoal Temos essa aqui Temos a mole Essa aqui é a mole nova Que eu ganhei no... Na formatura Essa aqui é a mole veia Essa aqui é a jatinha É, assim igualzinho A nota de ondinha E a nossa apetitinha Aqui são nossas réguas pessoal Mas bem que eu vou levar nessa bolsinha Como sempre Eu e... E o meu monstro de bolsinha Vou abrir ela aqui Vou mostrar coisa por coisa Vou usar esse lápis Que eu ganhei na formatura Eu acho É, eu ganhei na formatura Esse lápis Vou usar ele Vou usar minha lapiseira velha Vou usar esse apontador Que eu ganhei na formatura Amarelinho Vou usar esse apontador Preto velho Vou usar essa borrachinha Que no caso é tampa De algum remédio Que ela apaga a coisa Vou usar a borracha amarela Que eu ganhei na formatura Pera aí Gostei tudo isso Eu vou usar esse lápis Que eu ganhei na formatura Não Esse lápis eu achei Aqui em casa Vou usar esse lápis Que a Isadora me deu Um ano retrasado Eu acho Vou usar essa borrachinha Velha Vou usar uma lapiseira Que eu comprei esse ano Vou usar esse lápis Que eu ganhei na Isadora Ano passado Vou usar minha borrachinha Redondinha da sorte Meu amor Minha paixão Vamos ver se eu vou usar Mais alguma coisa Não vou usar mais nada Eu vou usar a bolsinha pessoal Aqui em esta Caiu aqui Pessoal Eu estou comendo Na casa Não sei se aí Está comendo Na casa de vocês Agora é pronto Pessoal Aqui minha cola A cola que eu ganhei Na formatura Isso está nessa bolsa Aqui é a cola que eu ganhei Na formatura E eu não vou levar Muita tesoura não Eu vou levar só duas Aqui por causa Por precaução Porque eu vivo Perder a tesoura Uma que Isadora me deu E uma que eu tenho ideia Da craxa Aí Nesse coisa aqui Eu vou levar minhas canetas Todas as minhas canetinhas Todas as minhas canetas Aqui um corretivo Que eu ganhei da Ana Laura Ano passado Uma caneta que eu catei Da minha tia Ano passado Três canetas Que eu ganhei Desadora ano passado Uma caneta Que eu ganhei Da minha vizinha Esse ano De cactos Ponta fina Preta Uma caneta Que eu ganhei Na formatura Outra caneta Que eu ganhei Na formatura E o corretivo Que eu ganhei Da Ana Laura Ano passado Pessoal O vídeo já está Com cinco minutos Eu tenho que acabar Esse vídeo rápido O vídeo não pode ficar Muito longo não Eu acho que eu ainda Vou postar esse vídeo No canal Fiquem com o resto Pessoal Eu vou até falar Um negócio com vocês Que é Eu vou levar uma bolsinha Do lá Mas eu não vou mostrar Ela pra vocês Por causa que Eu não sei Se eu vou usar Então eu vou Mostrar só agora Minha garrafinha E a mochila Pronto Aqui a minha garrafinha Amassada Amassadinha Amassadinha E caso eu leve Essa daqui também Porque com esse calor Eu vou colocar a minha garrafinha Eu vou colocar o meu bolsinho Eu vou colocar o meu bolsinho Eu vou colocar as réguas Esse bolsinho Esse bolso aqui Que eu vou Esse bolso aqui Que eu vou colocar Eu vou colocar o meu bolsinho Eu vou colocar o meu bolsinho Eu vou colocar as garrafas Esse é o meu bolsinho Por causa que eu vou colocar o meu bolsinho Eu vou colocar o meu bolsinho Aqui pro lado O meu bolsinho Aqui atrás Eu vou colocar o meu material Acho que eu vou ter que Essa foi de segunda E pronto Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho A notificação Para não perder nenhum vídeo Então Agora eu vou fazer As coisas do grupo Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Fala aí Se você gostou Põe um joinha De figurinha Sei lá Faz o que você quiser No grupo Se não gostou Fala Deixe comentários aí No canal E no coisa Inscreva lá Vamos animar esse grupo Vamos animar o canal Então Valeu Falou E fui Tchau